Kremlin, recuo da Ucrânia sobre a OTAN, minimizaria preocupações. Confira os detalhes. Nesta segunda-feira, o governo da Rússia indicou que a hipotética desistência da Ucrânia em integrar a OTAN ajudaria o Ocidente a dar uma resposta substancial para as preocupações de segurança colocadas por Moscou. Seria um passo que contribuiria significativamente a formular uma resposta mais substancial às preocupações russas, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. E você acredita na guerra entre Rússia e Ucrânia? Ou a Ucrânia vai recuar do desejo de ser um membro da OTAN? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.